Nessa época você tinha quantos anos, Serginho? Não era molecão? Ih, compadre, quando era molecão mesmo. Tem tempo a pampa. Mais uns 18 anos. Eu tô cheio de aranha, não. Era por aí assim, compadre. Era mais ou menos nessa época assim. Molecão mesmo. E aí você foi pro funk? É, aí eu fui pro funk e comecei a trabalhar. Eu carregava caixa na equipe Cashbox. Era carregador de caixa. Hold. Não, é carregador de caixa mesmo. Carga, carga. Hold é agora. Nós estamos no Brasil. Hoje é chique. É, naquela época era carregador de caixa mesmo. Não era mole não botar aquelas caixas na carcaça. Aí, era aquelas caixas pesadonas. E fiquei muito tempo lá, mas foi legal. Porque ali eu me transformei no chefe de família. Porque as coisas estavam bem apertadas já, né? Meu pai era mecânico e ficou desempregado. E a gente tava com um ossinho tremendo brabo, né? Aí eu carregando caixa, eu tava ajudando no sustento dentro de casa. Minha mãe lavava a roupa pra fora e foi legal pra caramba o que a Cashbox fez por mim, né? Eu fazia carreto na feira durante a semana, carregava as bolsas de uma dama e... Faz parte, irmão. Carregava caixa. É isso aí, mas é isso aí, cara. Isso aí não tem, não tem... Mas foi uma infância legal. Porque eu vi muitos amigos meus morrerem, compadre. Fazendo merda. É. Vem isso na cabeça agora. Eu vi muitos amigos que foram pro outro lado. E alguns até que, de vez em quando, tiravam uma onda. Porra, carregando caixa, carregava caixa e pegava um montão de gatinha no baile, carregando caixa. E aí, né, da Cashbox, compadre. E a gente pá. Né? Exatamente. Então foi muito legal. Foi um momento que eu fui crescendo, fui crescendo.